Número 35, meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar sobre um assunto que já está aqui esperando pauta há muito tempo e hoje a gente conseguiu encontrar uma galera para conversar sobre isso, que é a arquitetura de interiores. Para conversar com a gente, a gente chamou a Mariana Ilnano, que é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e também especialista em design interiores. Boa noite, Mariana, tudo bom? Tudo bem, Adilson, e você? Tudo jóia. Obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Imagina, obrigado pelo convite. Bom, está aqui também a Luciana Lopes, da L2 Arquitetura. Tenho escritório de arquitetura, trabalho mais com arquitetura residencial e interiores e o canal do Interiores na Prática também, voltado para arquitetos. Canal no Instagram, não é isso? Canal no YouTube e no Instagram. Ah, muito bom. Obrigada aí pelo convite, viu? Obrigado por você aceitar também conversar com a gente. Estou aqui também com a Clarice Godin. A Clarice é coordenadora do curso de design interiores do Centro de Científicos Superior aqui de Juiz de Fora. Boa noite, Clarice, tudo bom? Oi, Adilson, tudo jóia. E você? Obrigada pelo convite, viu? Obrigado a você por aceitar conversar com a gente. E estamos aqui, eu e a Lili. E aí, Lili, boa noite. E aí, querido? Hoje a gente inverteu os papéis, né? Normalmente eu sou bendito fruto entre os homens. É verdade. E agora nós invertemos. Eu acho que a sua citação não vai ficar boa, não. Será? Quero ver como é que você vai conseguir conduzir a mulherada. Vamos ver. Bom, se Deus quiser vai tudo dar certo, né? Com a magia de edição tudo dá certo. Bom, agora a gente vai para os e-mails, comentários e outras cocitas más. Estamos de volta para a leitura de comentários e outras cocitas más. Estou aqui com o Rafael depois de um tempinho, né, Rafa? Pois é, fiquei na geladeira, né? Um pouquinho. É, pois é. O Rafael brigou com a gente e a gente deixou ele na geladeira. Não, foi nada disso, nada disso. Treta da Ibope, Rafa. É, não é mesmo treta, né? Aquele negócio que você falou para mim, eu não gostei muito, mas enfim. Então, Rafa, a gente está aqui, como de praxe, falando aí como o pessoal pode entrar em contato com a gente. Da maneira roots, né? Mandando um e-mail, que a gente gosta, né? Mandando para contato, arroba, akcash.com ou .com.br, né? Que agora temos os dois. Ah, o e-mail também é .com.br? Sim, sim. Está tudo dominado. Entendeu aí a trocadilha? Domínio, dominado. Entendi, domínio, dominado. Muito bom. Vai lá. Twitter, né? Arroba, underline, akcash. Conta no Instagram. Arroba, akcash. Lá a gente tem as nossas lives, nossos sorteios e tudo mais, né? Que, por sinal, a gente está devendo para vocês aí a foto do contemplado, mas rapidinho a gente vai mostrar. Temos também Pinterest e link do post, né? Sempre comentar lá no post. É legal que a gente consegue ter uma noção do que está fazendo as pessoas se interessarem ou não. É isso aí. E a gente tem uma rede que está crescendo bastante no Instagram, mas tem uma galera que talvez não conhece tanto assim no Facebook. Então, se vocês quiserem indicar aí para as pessoas que não conhecem via Facebook também, a gente agradece. Lá todos os casts que são lançados tem o post, né? Exceto o último, né? Que o Facebook deu uma limada na gente. Desapareceu o nosso post. A gente depois vai recuperar ele. Está tudo lá, né? Se vocês quiserem ver nosso histórico de postagens e o que a gente anda comentando na grande rede. Eu vou mandar um alô para umas pessoas aqui que têm perfil no Instagram e que indicaram o cast para outras pessoas conhecerem. Que foi o Alexandre Campos Júnior, a Beatriz Montes, o Juan, a Camila Andrade, a Sara Carmo. E a gente tem um e-mail também, né, Rafa? Que chegou para a gente. Chegou o e-mail do Eliezer, ou Eliezer, Mota de Oliveira. Vou ler aqui para vocês. Olá, pessoal. Curso de Arquitetura em Fortaleza, no Ceará. Abraço para a Queto aí. Bons entendedores vão compreender. Primeiramente, gostaria de... Não, não vão, cara. Não vão. Não vão. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de dispor o conteúdo sério de forma descontraída para que nós possamos refletir um pouco enquanto tomamos um café. Tenho gostado bastante dos diversos temas, em especial aqueles que trataram sobre patrimônio e histórias em quadrinhos. Bem, se possível, gostaria de ouvir um pouco sobre paisagem, paisagem urbana e cultural. Um grande abraço. Valeu, Eliezer, pelo contato. Com certeza, isso vai entrar aqui na nossa pauta, falar um pouco sobre paisagem e paisagem urbana. Já discutimos o livro do Lynch, né? Tem outros autores aí que depois a gente pode conversar que vão ajudar a gente a configurar esse tema da paisagem, que é muito mais amplo do que a gente imagina. Pois é, e é um assunto que a Elie adora também. É isso, com certeza. Eu também gosto. É legal porque dá pra gente envolver pessoas de outras áreas, né? Pra ajudar a gente a entender um pouco os fenômenos, assim, da cidade. Então vamos deixar o pessoal ouvir o cast aí, né, Rafa? Isso, vamos. Quero mandar um abraço pra nação corintiana, né? Parabéns aí pelo Epta, né? É verdade. Então, vamos aí, firme e forte. Mas depois você bota o Araqueta aí. Eu juro que eu sempre achava, cara. Mas explica essa história do Araqueta. Como é que é a música? Aquela música do Araqueta que você achou que era Ceará? Não dá pra esconder, porque eu sinto por você, Ará. Eu achava que era de um trocadilho. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Tchau, Rafael. A Chama não é um trocadilho. Não, não é, cara. Não é. Não sei o que dizer, né? Então, galera, ouve aí o cast. Ignora aí. Ignora o que o Rafael falou, tá? Desculpa qualquer coisa. E a gente volta daqui em 15 dias com mais um cast pra vocês. Valeu, gente. Valeu. Pela minha pauta aqui, eu acho legal a gente, então, diferenciar. Porque a gente acaba assim. A gente é um podcast de arquitetura. A gente fala sobre arquitetura e urbanismo. E aí tem uma parte da arquitetura que é arquitetura de interiores. Acho legal a gente pontuar aqui o que seria essa definição do que seria essa arquitetura de interiores. Porque muita gente usa com certa banalidade esse termo. Eu acho legal a gente localizar esse termo e definir aqui sobre o que a gente vai conversar. Mariana, você quer começar aí? Ajudar a gente a definir isso? É, podemos. Talvez o que não é arquitetura de interiores, né? A gente pode tentar explicar que arquitetura de interiores não é apenas decoração, né? Que a maioria das pessoas acha que quando a gente fala sobre interiores, a gente tá falando só sobre uma espécie de maquiagem, né? Nos espaços interiores e, na verdade, quando a gente fala sobre arquitetura de interiores, a gente tá falando muito mais do que isso, né? A gente tá falando sobre como trabalhar os espaços internos que são basicamente aqueles espaços onde a nossa vida acontece. Que são aqueles espaços que são mediados, né? Pelo homem, são mediados também pelas atividades que a gente exerce, seja de trabalho, sejam as nossas atividades do dia a dia, né? Nos espaços residenciais, nos espaços institucionais, nos espaços de comércio, nos espaços das cidades como um todo, né? Então, de uma maneira geral, são os espaços que a gente vive. E aqueles espaços que vão estar mais em contato com a gente, não são os espaços só que vão ser, assim, decorados, não. São os espaços, então, que a gente tem um contato no nosso dia a dia e que a gente usa, né? O tempo todo. Eu super concordo. São os espaços que a gente tá aí o tempo inteiro, né? A gente passa mais de 80% das nossas vidas dentro dos espaços, né? E outro dia eu li uma frase também muito legal, que eu gostei muito, que eu achei que define muito a arquitetura de interiores, né? Que o profissional, o arquiteto de interiores, ele dá ao outro tudo aquilo que ele não sabia, que sentia falta. Então, muitas vezes as pessoas acham que é luxo e tudo, mas no fim, quando elas realmente têm um espaço bem trabalhado, né? Elas não conseguem mais ficar sem aquilo, né? Elas veem a diferença que faz na vida delas. Porque o arquiteto de interior, ele vai transformar esse espaço, né? De uma maneira criativa, utilizando de técnica, né? E aliando aí a estética, a funcionalidade e o custo também, né? De acordo aí com as necessidades de cada pessoa, de cada indivíduo. Clarice, como coordenadora de um curso de design interior, você também deve passar por esses milíndres aí de entender, de fazer com que os alunos entendam o que realmente é o design interior, né? É, na verdade, assim, a gente tem que pensar um pouco na pequena diferença que existe também entre a arquitetura de interiores e o design de interiores, que está associado muitas vezes com o campo de atuação, né? Porque aí o arquiteto de interiores, ele tem um pouco mais de autonomia sobre o espaço e que o design de interiores não vai ter. Porque, na verdade, o design de interiores, ele já vai trabalhar com um espaço que ele está concebido e não vai poder fazer tanta alteração, né? Mas eu acho que as pessoas, sempre que elas vêm procurar essa definição de arquitetura de interiores, de design de interiores, elas vêm com uma mentalidade muito disso que a Mariane falou, de pensar o espaço como decoração. E não é bem isso, né? A gente está trabalhando numa escala muito menor aí quando a gente fala de espaços interiores. E é uma escala, na verdade, que é o que as meninas falaram, que é justamente a escala do dia a dia que a gente tem. Então, a gente tem que sempre pensar nesse espaço, na verdade, e acaba que quando a gente trabalha um espaço menor, a gente atinge mais as pessoas nesse sentido. Para mim, é um tema super interessante também de falar, porque apesar de não ser a minha especialidade acadêmica, né? Minha formação é mais voltada para o urbanismo e cada vez mais meu campo de interesse, né? Estar dentro do projeto urbano, né? Então, trabalhar com cidade, mas minha vida profissional, né? Assim, de prática de escritório, sempre teve muito relacionada com arquitetura de interiores. Né, Mari? A Mari é uma amiga, né? E minha ex-chefinha aí, devo a ela parte da minha formação aí, porque trabalhamos juntas. Eu, como sou estagiária, né? E falo isso com muito orgulho, porque, de fato, aprendi demais com a Mari. Daí pra frente, como acho que foi a Luciana que falou, não sei se foi em off antes da gente começar aqui, mas todo arquiteto acaba trabalhando muito com o interior, principalmente no início, né? Logo que se forme e tal, porque você tem mais oportunidades, né? A gente está trabalhando com projetos menores, né? A dificuldade dos projetos urbanos é que são projetos muito complexos e tal. Você demanda também uma experiência grande, assim, pra começar a trabalhar. E não são tão frequentes, né? Então, apesar de ser minha especialidade acadêmica, é algo que, na prática, a gente trabalha menos. Então, pessoalmente falando, é um tema do meu interesse, claro, e muito natural pra mim, porque também pude trabalhar com isso muito tempo, muitos anos. E a Clarice estava falando aí sobre a questão, talvez, da questão da escala, né? Do projeto de interior, que, como no projeto de interior, você consegue trabalhar a questão da qualidade. A Luciana também comentou um pouco sobre isso, sobre você levar qualidade pro espaço e as pessoas perceberem isso mais rápido, pra além da função, né? A Mari fala um pouco da importância de se ter esses espaços internos aí de boa qualidade, porque é ali que a gente fica a maior parte do tempo, são os espaços que a gente, de fato, vive, né? E eu gosto muito do termo ambiência. Eu uso muito até pra falar sobre ambiência urbana, né? Recintos urbanos, ambiência urbana. E ele vem dessa escala menor, na verdade, né? Então, a gente trabalha na arquitetura de anteriores, a ambiência dos espaços internos ali, das arquiteturas, dos edifícios comerciais, independente do programa que esteja trabalhando. Então, ou seja, você tá levando qualidade, vai trabalhar pra além da função. E achei interessantíssima essa colocação de que, normalmente, as pessoas, às vezes, quem nunca teve, né, um projeto de interior ali, bem feito e tal, às vezes, nem sabe o que é mesmo. Você não consegue perceber a diferença que faz. E depois que você faz um primeiro, que você frequenta um lugar, que você vê que tá projetado, a iluminação tá pensada, o espaço é confortável, né? O dimensionamento é bem feito, é de bom gosto, faz diferença, né? Tem aquela coisa, né, os clientes, os amigos comentam. Você chega num lugar, você vê que tem dentro de arquiteto, né? Sim, com certeza. As pessoas, em geral, têm a impressão de que é uma espécie de luxo, né, você ter acesso ao serviço de um arquiteto de interiores, ou ao próprio serviço de arquitetura, né, de uma maneira geral. Mas eu acho que, na verdade, você ter acesso a um espaço em que você tem conforto, um espaço de qualidade, é uma questão até de dignidade, né? Assim, você poder trabalhar bem os espaços e você poder fazer com que as pessoas possam viver bem nos espaços que elas habitam, né? Independente se é espaço de trabalho, espaço de saúde, né? Dos hospitais, por exemplo, né? Você poder atender bem a população nos hospitais também é, né? Uma forma de levar a dignidade, né, pra vida das pessoas. E isso é trabalho de arquiteto de interiores também, né? Sim, humanizar os espaços. Com certeza. Tem uma coisa interessante que a gente pode abordar aqui, que é a respeito do campo de trabalho, né? Acho que a maioria aqui são de arquitetos, mas a gente tem a profissão específica do designer de interior, né? Que hoje é uma espécie de filão de mercado, né? É uma atuação mais específica, né, do campo da arquitetura em si, mas é um campo que agora, por exemplo, está sendo reconhecido. O profissional de design de interiores hoje tem um regulamento próprio, não é isso? Eu não sei como é que chama o tema. É, a profissão foi regulamentada em dezembro de 2016, ano passado, né? Então teve uma lei, que foi a Lei 13.369, e ela foi regulamentada, né? Ela sofreu alguns vetos, na verdade, então ela tinha mais atribuições pro profissional, mas agora ela dá o direito do profissional ele ser reconhecido como design de interiores e ambientes. Então ela vai estabelecer algumas competências, na verdade, do profissional, mas ainda tem algumas arestas que precisam ser acertadas ainda, porque eles vetaram, e entre esses vetos veio um veto que diz respeito, na verdade, à necessidade de formação acadêmica, e aí isso ainda ficou em aberto, porque justamente esse veto permite que algumas pessoas autodidatas se intitulem em designers de interiores. Então esse veto está sendo buscado ainda para passar, e é de fato o profissional que se qualifica para exercer a profissão ter o direito de ser reconhecido como designer de interiores, e não uma pessoa, por exemplo, que tenha bom gosto. Que, na verdade, é uma diferença muito grande em relação aos arquitetos de interiores, porque a própria formação, ela já traz esse braço, essa abertura de você trabalhar como profissional arquiteto de interiores. Então você tem as atribuições, você tem uma participação maior no projeto, você pode interferir mais no espaço. É, não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas tem a ver um pouco, assim, uma das diferenças do designer e do arquiteto é o quanto você, que você acabou de falar aí, o quanto você intervém no espaço. Nesse sentido, o que a gente está querendo dizer, por exemplo, quebrar parede, mexer estruturalmente, ampliar cômodos, qualquer coisa que envolva a parte de demolição e construção, limita um pouco a atuação do designer, justamente porque ele não tem aí na sua formação algumas disciplinas de caráter mais técnico que o habilitaria, seria isso? Exatamente. Então, assim, o design de interiores, ele ainda é reconhecido como um profissional que ele vai, vamos dizer assim, rearranjar os ambientes, né? Ele vai trabalhar essa ambientação de algo que já está concebido, mas sem interferir no sentido de mexer com estrutura, qualquer tipo de estrutura. É, até porque ele teria que ter um parceiro, de repente, arquiteto para ser um responsável técnico, né? Por uma obra, alguma coisa assim, né? Exatamente. E até porque essa lei que a gente está falando dela, que foi regulamentada ano passado, ela deixa isso claro, né? Então, a gente teve a interferência do CAL também, nessa regulamentação, para deixar claro o papel do arquiteto, até onde vai o papel do arquiteto e onde começa o papel do design de interiores. E essa questão de não poder mexer com sistemas estruturais de modificação, ela foi bem marcada e isso consta dessa lei que foi regulamentada. Mas, no sentido da profissão, isso chega a ser um problema, assim, real? No sentido de, assim, de atuação do profissional, de limitação do campo de trabalho do profissional do design de interiores? Assim, eu acredito que isso, de forma alguma, interfira. Porque, na verdade, quando a gente também faz um projeto de interior, é claro que, assim, muitas vezes a gente quer mexer em alguma estrutura, mexer em uma porta de lugar, uma janela de lugar, isso faz parte, às vezes, do processo criativo. Mas eu acho que a gente tem que encarar isso também como um desafio, porque, na verdade, o papel do design de interiores, ao fazer um projeto de interiores, é, na verdade, ele conseguir um conceito mais... Eu costumo falar que, assim, é o box in the box, que é você pegar uma caixa e reconstruir aquela caixa a partir do que você tem ali e transformar aquilo num espaço totalmente diferente, que é o que a gente faz o tempo todo. Que eu acho que é a proposta de quando a gente pensa num espaço, você remodela aquele espaço, você pensa todas as paredes, a iluminação, de forma que você consiga criar um espaço totalmente novo em algo que já existia. Então, eu acho que isso faz parte do papel do projeto de interiores, no caso. É, não, eu acho que é isso mesmo, assim, e acho que isso é interessante, de ser, de fato, bem esclarecido, até para quem procura os cursos, né? Porque eu acho que também amplia para o estudante ou para a pessoa que está aspirando trabalhar com isso, amplia o seu universo também de aprendizagem, porque, dependendo da pessoa também, ela prefere um curso, às vezes, mais objetivo, é um curso até de menos créditos, não é? Se eu não me engano. Curso prático também, né? É um curso técnico, assim, né? Mais voltado direto para a questão prática mesmo, né? De trabalhar com o cliente, trabalhar no mercado e tal. Você faz em menos tempo, ele é mais objetivo, né? Assim, reduz um pouco o escopo, sim. Mas, ao mesmo tempo, abre aí um campo de trabalho. O arquiteto de interiores, ele é um arquiteto. Então, ele tem toda a formação ampla, super, mega, ampla, né? Que é a formação em arquitetura, né? Que é aquela loucura que a gente sabe, é uma formação generalista. E que depois, para você ser, de fato, um bom arquiteto de interiores, você vai ter que buscar outras especializações, ou você vai demorar um bom tempo para se tornar, a partir da experiência prática. Porque a gente sabe também que a faculdade não dá conta, né? De tratar de muitos aspectos da arquitetura de interiores, né? Queria passar um assunto para a Mariana também, né? Há, por parte também dos alunos que estudam arquitetura e urbanismo, até um certo preconceito, em algumas vezes, com a própria arquitetura ou design de interiores, né? Quando, sei lá, tem uma matéria específica sobre fazer um ambiente interno, né? Alguns alunos preferem ficar fazendo aquelas esculturas arquitetônicas do que mexer no interior. E ele vai ser um espaço tão importante quanto... Eu já vi isso, assim. Isso é até um sentimento... Eu acho que como professora de urbanista, eu acho que eles têm preconceito com a minha disciplina. É mesmo? Com o urbanismo e não com o arquiteto. Acho que todo mundo lá quer ser arquiteta de interior. Olha, mas a gente vê um preconceito, sim, com arquiteto de interior. Eu concordo com a Dilsa aí. É verdade. Existe, sim. Então, Mari, fala um pouquinho da sua experiência como professora. O que você percebe nas faculdades, nas aulas que você dá? Então, eu posso contar até um pouco, porque como eu inaugurei essa disciplina, curso de design de interiores, inaugurando, inclusive, o curso de design de interiores como coordenadora também, né? Sempre existiu, sim, esse ranço, né? Eu digo sempre que existia um ranço, assim. Inclusive, quando eu era aluna no curso de arquitetura lá da UFJF, existia esse ranço. Eu passei por ele. Os meus contemporâneos de faculdade também passaram por ele. E eu acho que a gente precisa ultrapassar isso, né? Porque, na verdade, eu assisto, né? Nesses últimos 20 anos aí, que, na verdade, o mercado tem absorvido muito o trabalho do arquiteto como um arquiteto de interiores. Na verdade, a gente tem muita demanda por esse trabalho. E eu tenho assistido gente que não se especializou e nunca deu atenção para essa área. E está vivendo disso. Gente que eu vejo que tem talento, fico super feliz, né? De vir trabalhando nessa área. E gente que eu me preocupo, porque nunca ligou para isso e agora está trabalhando com isso por uma questão de necessidade, mas que nunca se dedicou para estudar a área devidamente. E essa é a grande ilusão, né? A pessoa acha que sabe fazer interior, né? Exatamente. E aí, é só fazer para ver que não, né? É só fazer o primeiro para você ver que você não sabe. Exatamente. Eu queria fazer grandes estruturas, aeroportos e tudo. que apareceu para trabalhar, fazer, sei lá, cozinha, banheiro. Banheiro, banheiro da tia. Vamos lá, todo mundo já fez o banheiro da tia. Esse menosprezo, né? Pela pequena escala, eu não concordo. Porque eu acho que, assim, na verdade, esse exercício projetual, ele precisa existir com respeito, né? Tanto pelo cliente, quanto pelo exercício da arquitetura e pelo próprio mercado. Porque existe um mercado enorme nessa área, tanto aqui quanto nas cidades pequenas, de onde grande parte dos nossos alunos vêm, mas também no Rio de Janeiro, né? Até na época que eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado, eu estava entrevistando vários professores no Rio, na UFRJ, e eles me disseram que também lá, grande parte dos ex-alunos acabam saindo para o mercado e trabalhando com interiores. Então, assim, foi uma coisa até que me surpreendeu um pouco, porque eu achava que eram só cidades, assim, de médio porte, né? Como juiz de fora, mas não. É uma realidade realmente brasileira, assim, que a gente poderia dizer, porque as pessoas precisam, né? Principalmente no mercado residencial, as pessoas precisam morar melhor, precisam viver melhor, e realmente o espaço de interiores precisa ser melhor trabalhado. E aí o arquiteto de interiores vai poder atender, né? Todo mundo. Luciana, com a sua experiência profissional, você também sente um pouco esse ranço, assim? E você teve também que ralar um pouquinho para começar a trabalhar com arquitetura de interiores? Com certeza, sim, né? É porque na faculdade, né? A gente fica só fazendo grandes projetos, né? Até nos PAs da vida aí. Então, você forma e começa a pegar reformas e isso te deixa bem perdido, né? Porque não é simples. Então, a gente fica com falha, né? Assim, é lógico que para quem faz estágio durante a faculdade inteira, as coisas facilitam um pouco. Mas, mesmo assim, né? Não há uma formação específica para isso dentro das faculdades. Então, o profissional, ele fica bem perdido, né? E o que acontece é que a maioria está procurando mesmo grandes construções e tudo, só que o mercado, a maior fatia é para interiores. Não tem jeito. E, assim, eu sou suspeita para falar porque eu adoro, mas eu aprendi na Marra também, assim, né? Praticando e procurei cursos e tudo, mas nada que desse realmente a prática da arquitetura de interiores. é difícil achar, né? Algum curso que te ensine mesmo a prática, assim, o atendimento também do cliente, né? Os materiais, te mostrem as possibilidades e tudo. Muita coisa você tem que ir atrás. Tem que ir atrás das lojas, das feiras, das mostras de interiores e estar pesquisando o tempo inteiro, né? É, tem uma amiga minha, a Claudinha, ela é do RIC, ela fala, ela tem uma frase, né, sobre o arquiteto que trabalha muito com cliente de interior, você vira babá de cliente. É babá de cliente mesmo, porque é um tipo de relacionamento, não no mau sentido que eu quero dizer, quero dizer no sentido que você tem uma intimidade, uma proximidade com o cliente que talvez você não tenha em outras escalas de projeto, né? Mesmo que seja um programa comercial, não precisa ser a casa do cliente, mas é um envolvimento muito grande, porque normalmente são projetos rápidos, né? Mais rápidos, né? Diferente de você construir uma residência, um edifício que dura anos, né? Ele é intenso, rápido, consome muito, né? Por isso mesmo. E esse know-how de como lidar com o outro, a faculdade passa longe mesmo, né? Parece clichê, sim, mas você virou um pouco de psicólogo mesmo, né? É, exatamente. E tem uma situação também curiosa, que é a seguinte, todo mundo fala assim, ah, todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco, sei lá, psicólogo, todo mundo é um pouco arquiteto. Eu acho que no caso de design interiores também, eu acho que tem uma questão de que as pessoas acham que também podem fazer aquilo que o designer foi contratado para fazer. Então talvez essa interferência no trabalho do designer de interiores, talvez seja um pouco mais frequente justamente por o cliente, talvez entender que o trabalho do designer de interiores não seja tão técnico e que ele consiga de alguma forma abraçar aquilo também. As pessoas acham que tem bom gosto. Eu ia falar isso agora. Ó, Dilson, eu sempre brinco que eu detesto o cunhado, porque cunhado é sempre aquele cara que entende mais de arquitetura do que você, né? É. Você desenvolve o projeto inteiro com o cliente, definiu tudo, e aí quando o projeto está pronto, você acerta o projeto todo com o cliente, várias reuniões e tal, aí faz um 3D bacana, mostra a imagem, o projeto está fechadinho, assim, o cliente amou. Gostou tanto que ele pede para levar para casa, assim, né? Para o cunhado. E aí chega o cunhado e aí dá sempre ideias muito melhores que as suas. E aí o cliente volta para você e fala, poxa, mas o meu cunhado sugeriu isso, 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 isso. E aí, né, assim, ele sem ter estudado arquitetura, né, ou dos áreas de interiores, ele dá sempre ideias muito melhores do que você que estudou tanto. E o cliente faz mudar várias coisas no projeto. É porque o cunhado leva jeito, né, quando a pessoa leva jeito para o interior. Não é? Não, eu ia falar a mesma coisa que a Mariane, que a pessoa acha que ela tem bom gosto, porque aí ela acha que por ela ter bom gosto, ela sempre também pode dar pitaco. E aí essa questão de gosto também é algo muito, que a gente teria que fazer uma outra discussão, né, para poder falar sobre essa definição. Aquela história de gosto não se discute, aqui não tem essa não, né? Não, é que gosto se contrata, né, é isso que a gente quer dizer. Você está contratando. Para a gente também não dar ideia, a gente vende, né? Isso aí. É isso. Essas frases, clichês que a gente sempre tem que botar no Instagram para as pessoas entenderem, né? Quem chega numa faculdade de arquitetura, assim, muitas vezes não tem muito conhecimento do que é realmente arquitetura. Imagino que quem chega também para fazer, né, uma faculdade de design interiores, acho que chega muito iludido daquela ideia do decorador, né, daquele cara que vai escolher, sei lá, a cor da tinta ou a estampa da almofada, né? E não é bem assim, né? É, na verdade, assim, a gente tem esse público sempre, tem muitas pessoas que acreditam que esse é o papel do design de interiores, que é muito mais, vamos dizer, combinar a almofada com o tapete, mas por trás desse pensamento, né, dessa ilusão, vem toda uma parte técnica que a gente tem também em comum com a arquitetura, que são a questão dos desenhos técnicos, né, da questão de pensar, um conceito pro projeto, de conseguir traçar em um programa de necessidade do cliente, de estudar em questões associadas com iluminação, com ergonomia, questão de conforto dentro do espaço também, a gente estudar como que a gente trabalha um projeto residencial, como que a gente trabalha um projeto comercial, então isso muitas vezes passa despercebido, então a pessoa acha que ela vai decorar, então que ela vai só escolher cor, escolher tinta, escolher tapete, escolher almofada, é claro que assim, numa finalização de um projeto, quando a gente chega num nível final de acabamento de uma obra de interior, é interessante que o profissional, ele também participe disso, porque a gente quer ver o projeto completo, né, mas assim, o profissional que trabalha com projetos de interior, normalmente a gente, e a Lili falou sobre isso também, de a gente ficar muito próximo do cliente, de criar aí um laço com o cliente, acho que ele, às vezes, acaba acontecendo um pouco em função disso, porque a gente tem um contato mais direto, e a gente entra um pouco mais dentro da intimidade do cliente, porque a gente faz essa finalização do projeto, a gente não simplesmente entrega um caderno de detalhamento, e encerra o projeto por ali, a gente acaba entrando um pouco nessa parte de decoração também, quando a gente vai trabalhar na adorno, mas assim, a gente não pode pensar que isso é a profissão, por trás disso, existe todo um estudo, a gente entender como que a gente vai fazer a composição dos elementos, como que a gente vai trabalhar isso em projeto, então acho que é a partir daí que a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, principalmente as pessoas que buscam trabalhar com isso, para entender que vai muito além, né, dessa questão de decoração. Você tocou num ponto super importante, e acho assim, que independente do termo, porque a gente às vezes vê o termo decoração de uma forma também pejorativa, mas o fato é que não é simples, não é uma questão de mero bom gosto, você tem que ter técnica, e para quem tem técnica, tem know-how, tem conceito, tem conhecimento, tem experiência, decorar é muito complexo, né, mesmo que seja, aí estou chamando de decorar essa finalização que você está falando, de você entregar para o cliente um ambiente quase pronto ali, sem ajudar ele a escolher os mínimos detalhes de um ambiente, isso é extremamente delicado, não é algo fácil de ser feito, até por isso, por essa relação muito próxima que você acaba estabelecendo com a intimidade de uma família ou de uma pessoa, que seja uma questão comercial, assim, com o sucesso do empreendimento da pessoa, está relacionado a isso, né, assim, se ela faz um investimento direto, em projetos interiores, assim, é claro que ela tem uma expectativa de retorno, então, seja num ambiente da intimidade de uma família no residencial, ou seja, num ambiente institucional ou comercial, ainda assim, a expectativa é sempre muito grande e essa finalização, esse toque, esse arremate que o projeto de interiores consegue trazer, né, é fantástico mesmo, isso faz diferença, quem teve a oportunidade de trabalhar com isso sabe que isso faz a diferença e fica um pouco esse gostinho mesmo de quero mais, né, no arquiteto, quando ele faz só o projeto arquitetônico, né, o projeto de interior, ele é muito detalhado, né, então quem normalmente trabalha e gosta de trabalhar com o projeto de interior, a gente vai muito a fundo e é nos mínimos detalhes e isso é uma coisa que, assim, a gente gosta de fazer, eu pelo menos gosto, né, essa finalização, é ali que a gente também vai colocando um pouco daquilo que a gente extraiu do cliente, quando a gente fez lá o briefing do cliente, descobriu quem que ele é ou do que que ele gosta, então, assim, é a gente equilibrar, né, o que que a gente conseguiu extrair daquela pessoa e a gente vai colocando ali, porque, na verdade, a casa é da pessoa, tem que ter a identidade dela, né, então, é claro que a gente tá ali como uma ferramenta pra fazer essa composição de uma forma mais técnica, mas, é a identidade da pessoa e isso também tá um pouco associado com isso. Na verdade, na verdade, assim, é tão complexo que você pode ser especialista dentro da arquitetura de interiores, né, Lu? Por exemplo, você tem a parte de luminotécnica, isso é um nicho por si só, né, a parte de designer de imóveis, de imobiliário, né, tem arquitetos, designers que se formam e trabalham especificamente com isso, não são poucos, né? É, tem vários sub-nichos, né, aí dentro da arquitetura de interiores, né, tem a parte de paisagismo, luminotécnico, tem a parte de marcenaria, tem designer que trabalha também só com eventos, hoje tem uma demanda grande de decoração, de casamentos, né, então também tem essa parte, e aí tem várias possibilidades de prestação de serviço também, né, consultorias, é, layouts para esses eventos, tem mil coisas aí. E aí você vê que esse nicho do designer tem crescido, então, nessa necessidade aí do mercado, desses profissionais mais específicos, né, de eventos e de ambientes que são mais efêmeros? Sim, também tem crescido muito, né, esse ramo aí de eventos está muito em alta, né, então tem já esse profissional que está atuando também nesse meio aí. Eu acredito que também as pessoas, elas estão procurando, a tendência, que é assim, que a gente tem observado no mercado também, é que as pessoas, elas têm buscado por especialistas, né, então, quando você tem um profissional que trabalhe, seja formado em arquitetura de interiores, ou design de interiores, ele traz um peso também, então, quando ele vai participar de um evento, ele transforma aquele evento, mas com conhecimento técnico, né, deixa de ser só, de novo falando isso, mas deixa de ser só bom gosto, então, ele consegue associar esses conhecimentos técnicos que ele tem, trazer isso para dentro de um projeto efêmero, né, de um evento, e isso acaba que as pessoas vão... As pessoas reconhecem isso. Exatamente, era essa palavra que eu queria, elas começam a reconhecer isso. É circulação, né, conflito de fluxos, tudo isso tem dentro de um evento, né, e iluminação, tudo isso. É, e fora a questão de ser efêmero também, eu trabalhei brevemente com isso, já fiz um pouquinho de tudo, se é vantagem, não, mas já fizemos de um tudo, né, mas assim, o de eventos, assim, eu amei, foi uma das partes, mas gostei, assim, até porque assim, você não tem tanto contato com o cliente, assim, mas é um outro perfil, né, assim, eu gosto, mas é uma coisa que me esgota muito, e o evento, ele te esgota, mas ele também acaba rápido, assim, e o universo de materiais é muito amplo, né, e é um outro perfil de material que você vai trabalhar, eu acho que é um projeto que a gente consegue, às vezes, viajar mais, né, e propor coisas mais inovadoras. É, mas você tem que ter know-how, assim, né, você tem que ter um domínio de uma área que, assim, as soluções, às vezes, para um evento não servem para, assim, para um projeto interior de uma residência necessariamente, então, é interessante porque te faz aprender demais. Isso que eu acho interessante, porque é a mesma coisa da luminotécnica, por mais que a gente arrisque e aprenda, arrisque é ótimo, né, mas que a gente aprenda, assim, na faculdade. Um pouco sobre iluminação e tal, e isso eu acho que é um achismo danado na nossa profissão, a gente vai no bom gosto, porque para você ser técnico nisso, assim, ser especialista, você realmente precisa fazer um curso específico porque é uma área muito ampla, muito cheia de novidades, mas a gente consegue fazer ali testando e tal, né, vai entendendo a iluminação, então, mas se você não sentar e não... Aqueles que se dedicam só a isso é um lixo e tanto também. Mariane, tem alguns fatores que talvez os leigos ou os alunos mais novos não imaginem que um design interiores pode mexer, né? Você consegue dar um exemplo de alguma matéria ou de alguma característica da profissão ou mesmo do ensino de design interiores que as pessoas conhecem pouco? Tipo assim, algo que surpreenda, né, assim, vai além da expectativa. É, eu fiquei pensando no que vocês estavam conversando sobre essa questão, assim, né, da especialidade e também desses conhecimentos, assim, amplos, né, porque, na verdade, para trabalhar com arquitetura de interiores ou arquitetura de uma maneira geral tem esse lado da gente ser generalista, né, e o lado da gente também ter que ter conhecimentos muito específicos. E aí eu fiquei pensando nessa conversa, né, que vocês estavam tendo agora que, por um lado, assim, é importantíssimo a gente ter esses conhecimentos gerais, né, ou seja, é importante a gente saber tratar o espaço, tratar também de iluminação, trabalhar os materiais, entender um pouco de marcenaria, né, como vocês já levantaram, mas, ao mesmo tempo, eu fico também pensando que, para os nossos alunos, muitas vezes a gente deixa de mencionar que eles precisam também ter uma estratégia de mercado. E aí, quando eles saem para o mercado e não pensam que eles precisam ter uma estratégia profissional para atuar no mercado e vão ser simplesmente generalistas como todo mundo, eles podem estar deixando de ter sucesso profissional, né, e aí é uma coisa que eu, assim, que eu tenho percebido ultimamente, né, que todo mundo está fazendo de tudo, né, e isso que a Lili colocou, assim, né, ao longo da minha carreira também, eu já fiz um pouco de tudo, assim, já trabalhei com interior de museu, interior de aeroporto, interior de restaurante, né, interior de lojas. E aquelas coisas que pessoas de outras áreas sempre falaram com a gente, assim, né, mas por que você não foca só numa coisa? Pessoas que têm mais o tino empresarial, então você me fala, mas por que você faz de tudo um pouco, né? E eu, na minha cabeça, assim, não, mas eu acho legal, eu acho importante eu saber um pouco de tudo, por isso que eu não sou o seu péssimo empresário também, porque, assim, num primeiro momento, né, assim, que ou o estudante, né, o arquiteto tá fazendo estágio, tá começando a vida profissional dentro de um outro escritório, tá bem no começo, assim, da carreira e tá trabalhando dentro de um outro escritório, ter essa elasticidade, né, de trabalhar diferentes escalas de projetos, diferentes temas, é muito bom pra ganhar esse repertório, né, mas eu acho que, assim, num determinado momento é importante fazer uma escolha, assim, pra você realmente virar uma especialista e você poder criar essas estratégias profissionais. Eu tenho conversado muito com alguns ex-alunos, assim, que eu encontro por aí, quando eu tenho oportunidade, e fico colocando essas perguntas difíceis. É, incomoda alguns, assim, com essas perguntas, porque, né, nos últimos anos eu fui realmente trabalhando com essa parte de arquitetura comercial, que é uma parte que eu sempre gostei muito e tava sempre trabalhando com consultoria, né, pra lojas, escritórios, pra justamente trabalhar de maneira mais pontual, né, pra poder atingir melhorias pros meus clientes de maneira, assim, que pudesse gerar resultados. E eu acho que cada um tem que encontrar o seu nicho de trabalho mesmo, eu acho que isso vai gerar melhorias pro mercado de arquitetura de interiores e de arquitetura e urbanismo de uma maneira geral pra todo mundo, se a gente começar a pensar mais sobre isso. Até pros próprios arquitetos se indicarem, né? Exatamente. Pros próprios arquitetos, ah, não, vai ali, ela é especialista nisso, né? Exatamente, Lu, acho que essa coisa colaborativa, né, que às vezes a gente se pega falando, não tá acontecendo tanto na prática e eu acho que se houvesse realmente essa especialidade de um escritório ou de outro, a gente poderia realmente fazer uma coisa mais colaborativa. Luciana, na sua experiência profissional, assim, você sente essa necessidade também de uma especialização? Você ainda acredita que pode trabalhar com um leque mais amplo, não só design de interiores, mas arquitetura também? Como é que você encara essa dificuldade que a gente sabe que todo arquiteto tem? Eu acho assim, no início da profissão, eu acho interessante você experimentar mais, a não ser que você já esteja muito bem focado, né, já tenha certeza, ah, não, quero seguir esse caminho aqui, já tenho certeza, ótimo, né? Mas para quem ainda não tem, acho legal experimentar um pouco para depois definir, depois de três, quatro anos ali, definir qual o caminho quer seguir e ir se especializando, né? Eu sempre gostei muito de interiores, então, o que eu fui fazendo? Com o tempo de escritório, depois de cinco, seis, sete anos ali de escritório, eu comecei a fazer mais marketing para esse lado, e para ir conseguindo desprender dos outras coisas, né, para ir conseguindo captar mais cliente nesse sentido, e aí eu consegui, entendeu? Mas, realmente é um processo demorado, não é assim, do dia para a noite que você vai conseguir se especializar, assim, e ficar trabalhando só naquele nicho, né, tem um trabalhinho aí. Uma coisa que a Mariane falou, que eu acho que a Luciana acabou de reforçar, dessa questão de trabalhar com outras coisas, e aí, assim, enquanto você é estudante, eu acho interessante sempre o estágio, o estágio ele agrega muito, porque a gente tem a oportunidade de experimentar antes de estar formado, né, então você vai, vai criando repertório, como a Mariane falou, mas ao mesmo tempo você vai vendo, tentando descobrir ali qual que é, de fato, o seu nicho de mercado, também, o que que você gosta de fazer, o que que você pretende fazer, né, então buscar, às vezes, um escritório é maior, que vai ter mais diversidade de projeto, vai te proporcionar isso, a gente consegue também já, e determinando isso para, assim que se inserir no mercado, já inserir também com pensamento dentro daquela linha que você quer seguir. Eu acho que, às vezes, também, em cidades menores, vai ficando mais difícil, né, o especialista se firmar, mas em cidades de médio porte e capitais já é mais tranquilo. É, é o natural, né, tem a ver com o tamanho da cidade, tem a ver com a exigência do mercado, né, também, né, as cidades maiores, o mercado é mais exigente, as pessoas têm mais experiência, então, exige mais do profissional, sobe o nível do debate, ali, de uma forma geral. E com relação, né, à nossa formação mesmo, é porque eu até tenho, até entendo, essa coisa do preconceito que existe, eu acho até mais entre os profissionais do que entre os estudantes, para falar a verdade, assim, da coisa do interior. E isso que acho que talvez aconteceu lá na época que a gente estava se formando, já que nós nos formamos há bastante tempo, né, Maria? Não sei se isso é tão, não sei se isso é tão frequente, mas agora, assim, aí eu juro por Deus que na minha prática, eu acho que o problema agora é o urbano que está abandonado por todos, assim, né, e poucos são os que, de fato, vão se dedicar para aquilo. Que, na verdade, muitos dos estudantes que entram, entram pensando na questão da arquitetura de interior, até pela questão do mercado, né, então, você tem as mostras, né, que eu acho que são uma vitrine, né, do trabalho da arquitetura de interiores, muito interessante. Eu não estou muito dentro desse ambiente, mas, então, não sei dos conflitos, assim, queria conversar um pouco sobre isso, mas, olhando de fora, me parece, assim, uma grande vitrine, assim, do trabalho do arquiteto, como se fossem as grandes exposições, assim, claro, guardadas as devidas proporções, sabe? Agora são as pequenas exposições, Exato, são as pequenas exposições, exposições de interiores, mas que, de alguma maneira, estão ali, mostrando, não só o know-how do arquiteto, do designer, na hora de bolar o espaço, mas os materiais, a tecnologia, porque é um mercado muito versátil, assim, ele muda muito rápido também, né, você tem que ser um profissional esperto, assim, está sempre, porque a tecnologia, os materiais, a velocidade de lançamento, isso é uma coisa louca. Na nossa gíria, Lili, seria uma pessoa antenada. É, então está, uma pessoa antenadíssima, aí, tem que ser antenada. Então, assim, eu queria ver um pouquinho sobre, acho que eu tenho dois assuntos aqui, na verdade, é um pouco a expectativa dos alunos, que eu acho que tem, pelo menos no meu ambiente, tem um pouco a ver com arquitetura de interiores, sim, eu acho que a maioria quer trabalhar com isso, não sei se por uma questão do mercado, assim, de já vislumbrarem que é esse nicho que você vai ter mais condição de trabalhar, provavelmente, né, e também o papel das mostras aí, dos eventos mais ligados a essa área, que eu acho que são bem produzidos, assim, bem conectados, enfim, eu acho que eles cumprem sua função. Eu acho que o design de interiores, ele tem ganhado uma importância, assim, uma divulgação, né, de mídia também, muito grande, não só das mostras, mas também de TV, de programas associados com projetos de interiores, então, a gente acaba tendo uma mídia que favorece, porque, na verdade, ela coloca em evidência, né, o projeto de interior. Então, eu acho que essa mídia, ela favorece um pouco isso também. Assim como as mostras, né, que, de fato, eu acredito nas mostras como vitrines dos trabalhos dos profissionais e também dos parceiros que a gente tem, porque a Lili falou sobre a questão dos materiais que estão sempre sendo renovados, a gente tem que acompanhar as tendências de mercado o tempo inteiro, então, é uma forma que a gente tem também de estar em contato com outros profissionais da área, assim como com esses parceiros para fazer essas mostras e falar um pouco do trabalho, mas, de fato, ela é uma vitrine, né, então, a gente é um projeto que a gente tem que encarar ele também como um marketing do nosso trabalho, mas, eu acredito também que a gente tem outros meios e tem outros elementos que estão favorecendo a profissão aparecer mais, né, principalmente esses programas de TV que a gente vê que a pessoa vai na casa da outra e arruma e aí mostra o anjo de depois, né, mais ou menos isso, mas, de uma certa forma, isso favorece as pessoas acreditarem que o profissional pode sim mudar o espaço, que ela deve contratar um profissional, então, eu acho que isso favorece bem, eu particularmente já participei de mostras, eu até gosto de participar, a Lu também pode falar um pouquinho aí que ela está participando, né, Lu, mas eu acho válido, eu acho bem válido, assim, para divulgar tanto a profissão quanto o trabalho em si do arquiteto e formalizar essas parcerias. Eu acho que o que a Lili colocou também é, claro, guardadas as devidas proporções, né, bem guardadas, mas a questão das grandes exposições e das pequenas exposições, porque, porque realmente, né, o objetivo das grandes exposições universais antigamente era justamente vender as novas tecnologias, né, e os materiais e não deixe de ser isso, né, a gente tem a maior feira, né, dessa área de interiores que é justamente o Salão do Móvel de Milão, que é o lugar de se fazer negócios das novas tecnologias, dos novos materiais, dos novos entrantes no mercado, né, ou seja, as novas marcas, os novos designers que estão também mostrando o seu trabalho ali, então é essa grande vitrine, né, que a Clarice estava falando, então não deixe de ser também essas mostras um lugar de se colocar essas novas tecnologias e os novos materiais para serem vendidos, né, e para serem comercializados e mostrados para o mundo, né. É, e isso na verdade é ótimo, né, porque as pessoas começam a conhecer, né, a ter acesso a essas coisas e elas começam a querer contratar os arquitetos também, né. Essa questão que a Clarice falou, né, da vitrine realmente para os clientes, né, que a Luciana também começou a falar, de prospectar clientes também é uma grande maneira, né, de divulgar o nome, mas e também de fortalecer o nome no mercado, né, de estar sempre presente nas mostras, de estar sempre colocando lá o trabalho também para ser visto e o nome para circular, né, no mercado. E tem algum conflito, agora que eu quero saber das fofocas, assim, há conflitos nesses ambientes, assim, com fornecedores? Ah, não há? Há algum tipo de imposição, assim, como é que é, né, assim, vamos falar dos bastidores? Não, é a questão de imposição, não. Agora, por exemplo, eu estou participando da Casa Cor e tem as marcas, né, que você precisa usar, né, que estão na mostra, que estão apoiando o evento, então, que você precisa usar. aí você fica com liberdade de escolher dentro daquela marca ali, né, porque é apoiadora do evento. E essas parcerias também, né, porque é uma parceria, né, entre fornecedor e arquiteto. Sim, sempre bom você contar com um parceiro mesmo, né, com aquele fornecedor parceiro que não vai te deixar na mão, porque as mostras, não, porque as mostras, né, você tem que fazer a obra em pouco tempo, né, então, você tem que ser esperto também de escolher materiais que possam ser instalados rápidos e o fornecedor não pode te entregar aquilo lá faltando uma semana para concluir, né, a obra. Então, tem que pensar bem em tudo que você vai escolher para essa mostra. E ainda tem aquela coisa de, é, você às vezes está no meio de um ambiente, no meio, né, da mostra e aí tem obra acontecendo do seu lado, então, tomar cuidado para que o seu material, vamos dizer, seja estar lá na fase de acabamento, o outro ainda está mexendo com a alvenaria, aí pode dar problema, né, pode estragar, deteriorar alguma coisa dentro do seu espaço. Então, tem que ficar esperto para essas coisas. O mais complicado da mostra é justamente esse gerenciamento, né, porque a gente está, na verdade, trabalhando com prazo e, de fato, a gente tem aquele prazo mesmo ali para concluir. Eu acho, assim, difícil ter problema, porque eu acho que está todo mundo empenhado em fazer o negócio acontecer, mas isso que a Lu está falando, de você ter alguém num espaço ao lado que vai estar mexendo com a alvenaria e vai sujar o seu espaço, isso, às vezes, pode, de uma certa forma, gerar algum tipo de estresse, sim, mas eu não acho que é nada que não possa ser contornado, não. E aí, então, a gente está muito associada também com os parceiros que estão participando junto, né, então, a gente busca sempre aquelas pessoas que você já tem hábito de trabalhar, que você confia no trabalho e que você quer também ajudar a mostrar o que ele tem de produto, de tendência, e aí, para poder fazer o espaço dar certo e funcionar da melhor forma possível. E são muitos parceiros diferentes, né, não só na amostra, como na execução de um projeto, né, de interior, você depende do fornecimento de diversas áreas ali, né, é piso, é iluminação, é o tecido, é o marceneiro, é o eletricista, é o, assim, é uma loucura. É interessante pensar nisso e, assim, até contando aí um caso, né, que eu participei em 2015 e, na verdade, eu fiz o quarto da criança e eu lembro que eu coloquei como desafio para mim que eu ia fazer a menina crescer durante a amostra. Ela tinha oito anos quando a amostra começou e terminou ela tinha dezoito. O meu desafio, na verdade, era fazer uma proposta para as pessoas de que era possível com poucas alterações mexer no espaço e de maneira que você conseguisse ver que você poderia manter um mobiliário mais atemporal e com pequenas modificações você transformar aquele espaço. E aí os parceiros foram muito importantes e eu tive um dia para fazer essa alteração porque a casa dormiu com um quarto de criança e ela acordou com o quarto de uma moça e aí isso teve que ser tudo muito amarrado assim para funcionar porque eu tive uma manhã para fazer a transformação então eu tinha que estar com o eletricista com o instalador de papel de parede eu tinha que estar com toda a parte de roupa de cama eu tinha que estar com os montadores de mobiliário porque eles iam desmontar na verdade um tablado que tinha então isso teve que ser muito bem amarrado então eu tive que confiar nesses profissionais para fazer o negócio acontecer e eu acho que quando a gente participa dessas mostras na verdade a gente confia nesses parceiros nesse sentido porque a gente sabe que a gente também pode contar com eles para fazer o negócio acontecer deixa eu te perguntar uma coisa para a Luciana a gente sabe que você é esposa agora na Casa Cor de Brasília e poxa você está aqui em Rio de Fora a mostra em Brasília como é que foi essa experiência de estar em uma cidade diferente e criar um ambiente onde você não vai estar sempre lá para tomar conta da obra e ver se está tudo dando certo então eu trabalhei com arquitetos parceiros com o Bora na Obra que é outro canal também e a gente fez um espaço então eles estão lá eles têm escritório lá tem construtora lá eles fizeram a obra e a gente foi fazendo o projeto à distância eu trabalho com o projeto à distância também apresento para clientes em outras cidades então a gente fazia reunião online para discutir o projeto e aí depois eu fui lá duas vezes foi tudo trabalhado à distância mesmo e aí a gente fez um trabalho voltado para arquitetos foi um espaço de 120 metros quadrados que é um co-working para arquitetos que o pessoal trabalhava lá porque em Brasília fica difícil às vezes deslocar então muitos arquitetos atendiam clientes lá e tudo a gente fez o espaço para eles que é a Casa Cor que convidou o Bora na Obra para fazer esse espaço e aí eles chamaram a gente eu e o Alexandre que o Alexandre também trabalha em Brasília que a gente formou esse canal do Interiores na Prática que também tem arquiteto do Brasil inteiro na verdade a gente não está restrito às cidades de lá a gente fazia as transmissões online as palestras entendeu do Brasil inteiro também com arquitetos do Brasil inteiro mas assim a mostra o ambiente de mostra ele serve muito como um reforço de marca para a gente lá foi importante porque a gente está também trabalhando com arquiteto não só com leigo então para a gente foi importante fazer esse espaço para os arquitetos agora pegar um gancho do que a Clarice começou a falar e da Lili também tentando abordar esse tema e do espaço de interior está com hoje muita visibilidade e a Clarice comentou de uma coisa interessante que são os programas de TV que abordam justamente essa mudança dos ambientes e tudo mais em que eu particularmente acho mal barato eu acho muito legal eu imagino que também as faculdades de design interiores até de arquitetura tem visto no nicho do design interiores como algo importante você vê que quando um profissional mexe no ambiente o ambiente muda completamente muda inclusive o humor das pessoas que estão ali dentro isso somado com as iniciativas da internet as redes sociais que dão muita visibilidade aos ambientes interiores os perfis que tem esse caráter de sugestão de alguns espaços bacanas como é que hoje a gente tem nessas novas mídias uma iniciativa para que as pessoas conheçam mais o trabalho do designer de interiores e se incentive ou a fazer uma faculdade ou chamar um profissional eu acho assim que quem não é visto não é assim que fala quem não é visto não é lembrado é isso aí não é? então eu acho que hoje as redes sociais elas vão te ajudar nisso você tem que estar sempre postando um trabalho eu vejo muito arquiteto assim finalizando um trabalho nem tirando foto sabe chamando um fotógrafo ou não valorizando aquela foto então assim aí fica difícil né porque ninguém tá vendo o seu trabalho né você não tá falando com as pessoas o que você faz a importância do seu trabalho você falou uma coisa numa palestra que eu vi sua você fala assim você tá no churrasco você fala que você é arquiteta né e tem uma coisa assim não mas é assim em todo lugar que eu vou as pessoas conversam comigo de arquitetura elas sabem que eu sou arquiteta ou pedem opinião ou alguma coisa mas sempre surge um assunto entendeu? e se não surgir você fala que é arquiteta né Lu? eu falo é você é uma comerciante né também né além de arquiteta é comerciante que é o que falta né eu acho isso fantástico tem que ser na verdade a gente vende ideias também né você tá vendendo o seu projeto né quando você tá apresentando um projeto você tá vendendo ideias né então é uma coisa que a gente tem que praticar né que o arquiteto tem que saber também falar e explicar o que faz como é o seu trabalho e tudo eu acho que assim a internet hoje em dia a gente tá fazendo uso dela né também pra se divulgar o tempo inteiro essa questão de você ter instagram de ter facebook de você postar o que você tá fazendo é uma forma de você se inserir no mercado também então um recém-formado por exemplo ele não vai ter às vezes um repertório de fotografia mas ele tem ali de repente um portfólio de faculdade então ele tem 3D bacana que ele fez de algum projeto que seja relevante e aí ele pode começar a divulgar aquilo às vezes já vai servir pra poder ser um chamariz pras pessoas falarem não o trabalho desse cara é bacana deixa eu ver o que ele tá fazendo então a internet hoje em dia ela favorece muito a divulgação e essa divulgação tanto profissional que a gente faz ali de algo mais formalizado mas também pra pessoa que tá iniciando a carreira então até mesmo de portfólio de falar o que que tá fazendo tem pessoas que às vezes elas publicam projetos de outras pessoas mas como inspiração inspiração projeto referencial que seja interessante então tem esse nicho de mercado aí também é marketing de conteúdo também né você explicar pras pessoas a diferença de temperatura de cor de lâmpada essas coisas você vai postando mostrando e aí as pessoas vão entendendo que você sabe daquele assunto então eu concordo com a Clarice e com a Luciana assim a internet é uma ótima ferramenta da gente divulgar o trabalho de interiores do que que é possível fazer em interiores e principalmente uma maneira dos profissionais se colocarem no mercado e eu tava pensando que pra além da gente mostrar também né só o que é possível fazer através de imagens a Luciana falou sobre essa questão do marketing de conteúdo né que a gente possa também transmitir algumas informações que é importante também a gente transmitir informações pras pessoas porque a gente é um pouco missionário né pra gente poder explicar pras pessoas o que que é possível fazer e a gente ser um pouco educador né nessa área também e por outro lado eu acho que hoje em dia a gente tá num momento em que é preciso se diferenciar através das ideias e se diferenciar através de quem nós somos então na área de interiores muitas vezes o cliente fecha com a gente um projeto por causa de quem a gente é mais do que até do que que a gente faz né porque na verdade quando a gente faz um 3D e os 3D ficam muito parecidos muitas vezes né você vê perfis de vários arquitetos os 3D são muito parecidos agora a personalidade os valores o que que aquele profissional acredita o que que aquele profissional pode realmente fazer por aquele cliente o que que aquele profissional pode compreender daquele cliente e o que que ele pode dar de resposta isso pode ser um grande diferencial e isso pode fazer com que o cliente feche com ele porque no mais fica tudo igual através da imagem né e você acha possível fazer isso no ambiente digital mesmo Mário ou isso seria tipo um segundo momento primeiro eu tenho que pescar o cliente depois eu vou mostrar pra ele quem eu sou ou eu já consigo ir dando essas essas dicas aí através dessa de uma atuação digital voltada mais pra isso ah eu acho que é possível sim você transmitir seus valores né através também das mídias digitais eu vejo gente postando algum tipo de vídeo eu vejo gente postando algum tipo de ideia também né em twitter facebook algum tipo de trabalho que a pessoa tenha feito mas que mostre a resposta ou que mostre conceito que mostre tipo de resultado que conseguiu criar né pro cliente sabe assim que você agregue valor não só a imagem e do ponto de vista assim da pesquisa acadêmica é claro e você no ambiente acadêmico ele direto o que que a arquitetura de interiores assim ter de pós-graduação ou de pesquisa mesmo por exemplo uma pesquisa voltada mais sei lá mestrado doutorado nesse sentido quais seriam assim os nichos possíveis de ser explorados e que o ambiente de pesquisa tenha aí a contribuir pra arquitetura de interiores nossa Lili todos tudo é todos esses que a gente falou sabe todos esses que a gente já citou assim possíveis de iluminação de ambiente hospitalar de arquitetura residencial porque infelizmente no Brasil a gente tem muito pouca pesquisa séria na área de interiores então se a gente tem muito pouca publicação séria na área de interiores é uma dificuldade pra gente poder compor uma bibliografia a gente tem dificuldade né de compor é difícil porque são sempre os mesmos autores é tudo figurinha né figurinha revista de figurinha não tem tudo exatamente então assim a gente tem uma série de sites de imagem a gente tem uma série de revistas de imagem mas conteúdo sério que a gente possa se balizar que a gente possa realmente discutir sobre conceito de projeto que a gente possa discutir valores de arquitetura de interiores né que a gente possa realmente criar assim uma pesquisa nessa área a gente tem pouco infelizmente é o copo meio vazio né meio vazio mas necessidade tem né era uma coisa pra se investir pra se pensar né assim plataforma alguma coisa que focasse nisso né tanto em termos de pesquisa assim até da área de tecnologia mesmo né também de testagem de novos materiais né questão de sustentabilidade baixo consumo conforto enfim né você pode associar as questões mais técnicas né e de eficiência do ambiente tanto as questões mais subjetivas também de afetividade de autoestima né de impacto na sua qualidade de vida do ponto de vista emocional ali também a gente tem sabe assim várias pesquisas nesse sentido que você falou mas elas são assim elas não levam pro lado de interiores porque sempre parece algo mais superficial continua com esse ranço ainda na área de pesquisa entendeu a gente tem alguma coisa na área de conforto ambiental como você falou a gente tem algo na área de luminotécnica mas sempre eu vejo muito por um lado mais quantitativo e menos qualitativo e aí essa discussão não vai pro lado da arquitetura de interiores propriamente dita porque parece que é algo mais superficial você também acha isso Clarice é a sua opinião parecida? é a mesma da Mariane é por isso que eu tô até quieta aqui eu acho que é um pouco das duas coisas né um pouco de ranço mas existe um pouco também de falta da pessoa querer pesquisar e se aprofundar nisso então os designs de interiores eles não têm uma formação é um curso mais prático com menos tempo e os arquitetos de interiores eles acabam também só estando na prática então essa parte acadêmica principalmente porque as faculdades de arquitetura elas restringem o ensino do projeto de interior às vezes a um curto período então não existe um investimento também na pesquisa eu acho que então associa as duas coisas que a Mariane falou talvez essa parte tecnológica também a gente fica muito dependente por exemplo dos fabricantes de materiais de revestimento talvez fiquem mais por conta da questão muito técnica do material que vai mais cunhada para a parte de engenharia talvez essa relação entre essa técnica muito específica de um material por exemplo e da aplicação dela no ambiente interno no ambiente de interior talvez seja uma das várias possibilidades que o arquiteto ou que o designer de interiores pode procurar investir em termos de pesquisa eu estou falando de uma coisa mas enfim é mas o projeto de interiores está ali o tempo todo experimentando coisas e tem uma certa liberdade para poder experimentar porque é um ambiente preservado de uma série de outras problemáticas que por exemplo no espaço urbano ou num projeto arquitetônico maior às vezes você as próprias questões de demanda do ambiente reduziriam as suas possibilidades de aplicação o interior tem uma certa liberdade e a gente fica transmitindo conhecimento reproduzindo conhecimento mas não está produzindo você falou às vezes essa parte de experimentação de material tecnológico fica mais no campo da engenharia ou de outras áreas uma visão de investigação científica mais tradicional mais embasada mas acho que é uma perda para a gente porque a gente teria todas as condições de tentar de ir por esse lado de experimentar de aplicar de ver eficiência de contribuir para o conhecimento ao invés da gente só aguardar os produtos de mercado para poder aplicar influenciar no mercado influenciar na produção a partir de investigação de material enfim de outras coisas mas de fato é uma coisa que pelo menos por aqui a gente vê pouco não sei em outros países se é algo dos quais os arquitetos não participam pensando que deveria se não deveria a gente não vai falar do rt não da questão do rt de rt de responsabilidade técnica ou de reserva técnica estou falando de reserva técnica de reserva técnica já que é para o polemizar não polemizar é porque é um tema chute o balde no final chute o balde mas assim eu acho que é um tema controverso e não há unanimidade então é que também cada um tem liberdade para falar exatamente o que acha mesmo eu mesmo não tenho opinião formática agora eu acho uma coisa também não sei dá para ver os dois lados mas hoje há uma regulamentação nesse sentido é uma prática ilegal é ilegal é ilegal mas na prática profissional não é o que a gente vê imagina que um leigo está ouvindo a gente então explica o que seria essa reserva técnica que a Lili está falando os leigos escutam o ArchiCache? não escuta escuta também escuta também a gente tem oceanólogo que escuta a gente não sim médicos não é a maioria claro claro que não é a maioria mas tem tem bastante então é legal a gente ampliar tem os próprios arquitetos que às vezes não sabem os estudantes também o seu cliente é exatamente muito aluno escuta a gente dos primeiros períodos então às vezes não vai saber o que seria essa reserva técnica e eu acho até para falar um pouco do histórico também é exatamente não era uma prática tão mal vista há muito pouco tempo atrás alguém se disponibiliza a explicar o que seria a reserva técnica na verdade a reserva técnica é um como é que eu vou falar isso é um valor que na verdade as empresas oferecem para o parceiro arquiteto o design de interiores que frequenta a loja de maneira que como se ele estivesse gratificando o profissional para tentar fidelizar esse profissional com a empresa dele é uma comissão é uma comissão é exatamente e aí o valor ele gira em torno de 10% do valor do produto em alguns lugares 5% dependendo da loja e ele tem sido bem mal visto na verdade ele é considerado uma prática legal porque na verdade você está teoricamente repassando esse valor do produto para o seu cliente que é o que acontece na comissão de quando você vai numa loja e compra um produto e é por isso que ele tem sido tão polemizado e aí a gente entra numa outra questão que são os profissionais que na verdade não cobram um valor justo pelo projeto mas vivem de RT e aí entram em várias questões nesse sentido é aquela coisa é um dispositivo que se fosse bem usado talvez não trouxesse prejuízo para ninguém aí começa aquele mal uso da coisa e aí realmente a decisão é por proibir porque existe em outras áreas também não é só na área da arquitetura em outras áreas que inclusive elas são é sabido de todos na comunicação mesmo isso é uma questão de praxe que todo mundo sabe que isso é feito na medicina é uma questão de difícil regulação está passando também por cada vez maior controle relacionamento de médicos com laboratórios com indicação de medicamentos passa pela mesma lógica em tese você não está sobretaxando você não está repassando para o cliente quem está deixando de ganhar é a loja é o laboratório ele que deixa de receber uma parcela para gratificar o problema é quando você isso vira o motivo da escolha da indicação em detrimento da necessidade ou do interesse do cliente que é quando você deturpa a relação do seu trabalho é exato mas aí o problema está aí o profissional abusou disso enfim fez de maneira usou de má fé o conselho cortou quer dizer você deixa a prática de fazer projeto em segundo plano e aí acaba preferindo fazer com que as escolhas que você faz seja dos materiais investimentos enfim sejam escolhas enviesadas em que você ganhe dinheiro não com projeto e sim com indicação técnica eu acho que o cerne da questão é essa né a Dilson porque o objetivo principal do trabalho do arquiteto é o projeto né o projeto exatamente e o arquiteto precisa cobrar pelo trabalho que ele faz que não é ser um vendedor da loja para indicar materiais mas é ser um profissional que desenvolve o projeto que presta atendimento ao cliente através do trabalho de arquitetura o ideal é que o que a RT fosse um bônus né é ela viesse além do projeto exatamente e aí a questão toda que eu acho que mais importante é essa a gente discutir que a gente precisa realmente cobrar direito o nosso trabalho é entra na questão da precificação mesmo que não essa não é muito regulada né a regulação vale para proibição mas ela também o piso está longe de ser uma realidade né assim outras questões que envolvem outras questões que envolvem regulamentação não são aplicadas eles podiam regulamentar isso aí também né em tese está lá né em tese está lá mas ninguém cobra né é a realidade não permite pagar o que se indica né e aí tem que ver também no mercado porque bom o que eu tenho ouvido né dos ex-alunos que estão aí no mercado é que na verdade os próprios arquitetos é que não tem cobrado né nem cibalizado pela tabela nem de longe não não cobram abaixo total está muito abaixo e que está assim na verdade um grande tiroteio aí né aí eu acho que volta naquilo todo mundo fazendo a mesma coisa você está disputando mesmo o mercado né assim acaba não tendo cliente para todo mundo a coisa vai para selvageria né mas se fosse um ambiente de especialistas não teria isso né voltando para a nossa questão lá pelo menos minimizaria né também mas é isso que eu falo tem que pensar minha gente é fazer como é que vai fazer exatamente é não a gente fala muito isso né eu tenho uma atuação junto ao IAB né que é um estudo de arquitetos né diferentemente do CAL não é um conselho fiscalizador para a sociedade é um conselho de valorização do profissional feito pelo profissional né então assim tem que ter arquitetos atuantes para o IAB poder funcionar né mas ele está sempre discutindo a valorização profissional então assim a gente não pode né nós somos os primeiros a pôr o nosso preço lá embaixo então como é que a gente quer ser valorizado né e quer que as pessoas entendam o que a gente faz o escopo do nosso trabalho se a gente fica olhando um para o outro como inimigos como concorrentes e não como uma classe né volta um pouco essa questão também da gente saber se organizar né para conseguir debater essas questões juntos acho que tem duas coisas aí né dois lados assim o lado do cliente e o nosso assim por um lado a gente também tem que deixar muito claro para o cliente né assim alinhar a expectativa dele com a nossa né o que que exatamente o cliente está comprando o que que ele acha que ele está comprando e o que que a gente está vendendo né deixar muito claro o que que a gente está querendo vender como produto como trabalho o que que é possível o que que o cliente acha que está comprando porque existe muito esse disparate também né o cliente cria uma expectativa de que a gente vai entregar certas coisas e não é bem isso é isso é importantíssimo que importantíssimo deixar bem claro né qual que é o tipo de serviço né o que que você está entregando e eu acho que essa diferença de preço também acontece aí né tem muita gente que entrega muito menos às vezes você vai entregar um trabalho muito mais completa e o cliente não entende a diferença de valor né de projeto isso não é só no interior não isso é de uma forma geral a gente vem de ideia né e isso às vezes é complicado de explicar para um leigo que o papel né o que que está ali idealizado né o nosso ganha pão né é a ideia materializada ter a ideia não é nem o mais difícil difícil é materializar quero ver executar quero ver detalhar quero fazer igual você imaginou né quero ver lá na obra né falar com o pedreiro como é que faz é um detalhe que seja do jeito que você imaginou né do jeito que o cliente pede e que imaginou exatamente aquilo que você falou para ele então tem essas várias interfaces né a gente tem a interface com o cliente a interface com o cara que vai executar né a interface dos fornecedores então a gente lida com diversos profissionais né e diversas pessoas leigas nesse processo também isso tudo tem que ficar muito claro para todo mundo né exatamente então agora a gente vai para as dicas vou dar a minha primeiro bom minha dica de hoje vai ser o livro cor, espaço e estilo todos os detalhes que os designers de interiores precisam saber mas que nunca conseguem encontrar do Chris Grimley e da Mimi Love o livro é da Gustavo Dille e esse livro assim é claro que ele não é um livro específico ele é um livro bem generalista mas que ele pega vários aspectos do que é lidar com a arquitetura de interiores né com o ambiente interno que está sendo projetado e apesar de ser uma espécie de coxa de retalhos que fala de vários assuntos ele é aquele livro assim de consulta rápida e bem bacana para quem vive o dia a dia da profissão assim então fica aí a minha dica o livro da Gustavo Dille cor, espaço e estilo então vou dar uma dica prática você ouvir com muito carinho né seu cliente ouvir mais no momento inicial do que falar fazer um briefing muito bem feito para você conseguir acertar mais ali nas próximas etapas né de projeto e de livro eu vou passar o livro da Miriam Gurgel é um livro bem didático né projetando espaços eu acho bem interessante aí para quem quer começar a conhecer aí o mundo de interiores aí tem vários projetando espaços tem de espaço comercial tem de residencial tem vários eu tenho vários esse livrinho é muito bom não minha dica também ela é bem profissional no sentido assim de como eu acredito que tem muitos alunos que ouçam também o Arquicast eu acho que assim é da gente ter um exercício profissional sempre baseado no no que a gente viu na faculdade tentar o máximo possível seguir o que a gente estudou e se propôs a fazer a gente falou aqui de várias coisas né finalizando aí com essa polêmica da RT inclusive mas eu acho que a gente tem que pensar na prática profissional como um exercício diário de aprendizagem também porque a cada contrato novo a cada projeto novo a gente tem um desafio novo e isso vai culminar aí na forma como a gente também está abraçando a profissão e como que a gente está exercendo a profissão né a gente tem que buscar isso da melhor forma possível para atender tanto o cliente mas ao mesmo tempo não negar tudo que a gente aprendeu não deixar para trás tudo aquilo que a gente aprendeu e deixar que a prática profissional faça com que a gente acabe trabalhando num ritmo às vezes frenético né e só pensando em dinheiro negando né todos aqueles conceitos que a gente aprendeu lá na faculdade e que a gente deve seguir sempre com a gente aí na nossa vida profissional eu acho assim a gente tem essas questões artísticas muito envolvidas né a questão de repertório e uma coisa bem bacana também é sempre que a gente tiver oportunidade né de visitar alguma exposição de estar presente em algum evento que esteja associado com isso a nossa parte profissional prática né ela só tem a ganhar porque na verdade a gente está também levando é algo para os nossos clientes que talvez seja até um novo universo eu queria também deixar uma dica assim também que eu sempre falo com os alunos sempre lembrem que a gente faz arquitetura para pessoas né que muitas vezes a gente fica muito preocupado com as questões técnicas com as questões do espaço com as questões do desenho com questões várias que envolvem o projeto de arquitetura né de uma maneira geral e o projeto de interiores também né com a execução e tantas outras coisas mas que a gente nunca esqueça de que a parte mais importante do projeto são as pessoas né e principalmente o espaço interior né que ele vai se relacionar diretamente né com quem vai ocupar aquele espaço sobre dicas assim de livros e tudo eu não vou dar uma dica de um livro específico mas eu iria sugerir assim que as pessoas conhecessem um pouco mais do trabalho do Álvaro Alto e do Luicam que são dois arquitetos assim que sempre trabalharam muito com a arquitetura de interiores e com a arquitetura de uma maneira geral como se fosse uma coisa só né assim não tem essa distinção entre o que é interior e o que é exterior o que é casca e o que é o espaço interno porque justamente isso é arquitetura né no trabalho deles principalmente o Álvaro Alto que trabalhava também né fazendo mobiliário fazendo luminária trabalhando essas diferentes escalas possíveis na arquitetura e é algo muito interessante pra gente poder pensar e exercitar aí na nossa vida profissional é isso eu vou pegar o gancho aí da Mari também de sugerir na verdade que a gente conheça um pouco mais sobre o trabalho de duas arquitetas que pra mim são uma referência do trabalho de interior apesar de elas serem conhecidas também por outros projetos uma é a bem conhecida nossa sou fã total que é a Lina Bobardi né e que tem um trabalho de interiores e de mobiliário e de iluminação e de cenografia de expografia a mulher trabalhou de um tudo aí né nossa generalista ela é uma boa ela é um bom exemplo de generalista e de uma forma fantástica né totalmente comprometida comprometida com materiais locais trazendo cultura trazendo conceito trazendo inovação tecnológica então estudar Lina Bobardi mas no seu perfil mais de designer ali e esse trabalho muito voltado para o interior e para a dispografia que eu acho fantástico e a outra é uma arquiteta ela é se não me engano ela é pernambucana eu acho mas ela formou na UFRJ que é a Janete Costa né que também ela já falecida e tal mas que é assim uma arquiteta né mas é mais conhecida pelo seu trabalho com o interior que também é uma referência de uma mulher que trabalhou muito bem em arquitetura de interiores baseada na cultura brasileira muito na cultura pernambucana então trazendo materiais locais essa mesma pegada e de extremo bom gosto então acho que são duas referências de interior que são mais antigas aí né sem referências históricas praticamente mas que eu acho que merecem ser lembradas duas mulheres já que o nosso cast hoje está florido né acho que faz sentido aí achei muito bom você ter comentado sobre a Janete Costa porque diferente da Lina Bobardi a gente não tem tantos registros é a Janete Costa não é tão conhecida atualmente assim você não vê tanta coisa sim é verdade recentemente eu tive com um professor da Universidade Federal de Pernambuco e fiquei super feliz porque ele me disse que eles criaram um site com o registro de vários projetos dela então ela é pernambucana mesmo né ela é pernambucana ela foi esposa do Acácio Gil Borsoi né sim é verdade e também assim sempre fui muito apaixonada pelo trabalho dela porque é uma arquiteta que sempre trabalha muito com artesanato brasileiro né divulgando artesanato brasileiro fez vários interiores de hotéis valorizando o artesanato brasileiro nesses espaços internos várias obras no Rio eles tinham casa no Rio também e ela fez vários espaços internos no Rio e a gente tem pouquíssimo registro disso infelizmente gente queria agradecer então a presença de todas aí agradecer a Mariane que disponibilizou seu tempo Mari muito obrigado pela participação e a contribuir para a nossa discussão obrigada Dilson pelo convite obrigada Lili também foi um prazer obrigada Mari estar com vocês Luciana e Clarinha também foi ótimo a todos agradecer também a Luciana que tem um trabalho muito bacana que ela faz aí também nas internets acho legal você deixar seus contatos aí Lu para quem quiser seguir você e quem quiser acompanhar seu trabalho esse trabalho da internet é o Interiores na Prática aí tem no Instagram e no Youtube quem quiser dica prática e de interiores pode para lá que vai ter e o outro é o L2Arc que é L2 Arquitetura que é o meu escritório mesmo e obrigada aí viu pelo convite foi ótimo estar com vocês com todos vocês Lili Clarice Mariana e a Dilson obrigada querida Clarice obrigada por receber a gente na sua casa essa zona toda é isso mesmo a Dilson e a Lili eu que agradeço o convite de participar foi um prazer participar junto com a Mariana e com a Luciana duas queridas que eu tive a oportunidade também de em outros momentos profissionais estar com as duas e é sempre uma troca muito bacana e eu só tenho a agradecer a gente que agradece obrigada 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 Lili é nóis então como eu falo com o Rafa então boa noite para você obrigada partiu edição a Dilson partiu edição Mari só um adendo a gente pode falar por Brasil não precisa especificar em Júlio de Fora não se quiser falar Júlio de Fora pode mas como a gente abrange Brasil você pode falar do Brasil também nosso podcast é mundialmente conhecido a gente tem que Nova York Dubai é verdade olha que sucesso a gente tem download em lugares do mundo que você não imagina olha só sabe onde eu vi dar um download a Azerbaijão mas enfim desculpa interrompi então vai ter que colocar legenda depois é eu não sei esse povo não sei deve ser brasileiro que mora lá vai saber é possível é possível é aqueles alunos é aqueles alunos é aquele bem sucedido que foi para fora do Brasil sente saudade do feijão com arroz aí quer ouvir a gente falando besteira exato Elisa estava falando não estava falando bobagem pode continuar é o vinho aí eu acho que volta naquilo todo mundo fazendo a mesma coisa você está disputando mesmo o mercado acaba não tendo cliente para todo mundo a coisa vai para a porra da vida Adilson o Adilson quer que eu fale mais palavrão porque ele acha que fica legal não é isso é isso que eu me comunico melhor com os jovens e tal isso aí de vez em quando a gente tem que soltar um palavrão é bem visto a culpa é minha agora tá galera Clarice obrigado por receber nossa receber obrigado por aceitar receber ótimo desculpa já são 11h30 eu estou nossa minha mente já não está mais aqui obrigado por receber a gente na sua casa tá parecendo o mauri júnior isso aqui agora От sal� standing tchau 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 tchau